A inteligência não está na mente, mas sim no coração. De fato, as emoções se movem com incrível autodireção, quando permitidas. Vamos começar com essa frase. Por que isso aconteceu? O que todos nós perguntamos, consciente e inconsciente, cerca de um milhão de vezes por dia? Essa pergunta básica é respondida ao filtrar nossa experiência através de uma série de pensamentos que podem ser coletivamente chamados de crença. Nossas crenças são os meios pelos quais atribuímos todo o significado às nossas experiências. Nossas crenças criam nossa identidade ou a pessoa a quem estamos nos referindo quando dizemos eu ou eu. O termo ego geralmente é usado para explicar essa identidade. Quando começamos a aprofundar nossos sentidos, percebemos que esse eu é apenas uma pequena parte do ser maior que somos. Para que a identidade, ou o eu, permaneça intacta, ela deve se reforçar continuamente. Pense nisso como uma estrutura que está sofrendo constante ameaça e deve se reparar para ficar em pé. O principal objetivo de uma crença é reforçar a identidade e isso será feito até que seja questionado. O momento em que reconhecemos uma crença é o momento de questionamento e um grande momento de poder. Somos capacitados porque podemos então fazer uma escolha. E a capacidade de escolher em cada momento é o nosso poder supremo como seres humanos criativos. Como a sua vida mudaria se as crenças que mantivessem sua identidade intacta começassem a cair? E se parássemos de afirmar crenças como eu sou quem eu sou e quem eu sempre serei, eu não mereço isso, eu só sou capaz de experimentar isso e não mais ou eu sou culpado, ruim e quebrado. Quando nossas crenças entram em nossa consciência, temos a oportunidade de mudá-las, substituindo-as por uma nova afirmação de saúde, bem-estar, dignidade, confiança e amor, que é a nossa verdadeira identidade. A prática de mudar nossas crenças é tão natural quanto reforçá-las e tudo o que é necessário para isso é a intenção consciente de reconhecer e questionar o que acreditamos ser verdade sobre nós mesmos, os outros e o mundo como um todo. Quando entramos nessa prática com a disposição de deixar que tudo caia no amor, o amor guiará e reorganizará não apenas nossas próprias vidas, mas todo o nosso mundo. Quando estamos fazendo este trabalho, estamos realmente olhando para os relacionamentos, a relação entre eu e o outro, entre a experiência interior e o mundo exterior, entre as partes do nosso mundo que criam sistemas maiores. Esse trabalho cria um relacionamento saudável consigo mesmo, que se expande simultaneamente para criar relacionamentos saudáveis entre o eu e tudo com o que o self interage. Estamos falando de uma reação em cadeia exponencial, na qual o pensamento auto-amoroso se transforma em uma ação e depois convida outra crença autolimitada, seja nossa ou de outra pessoa, a mudar também. Imagine que não importa onde você esteja, trate a todos com absoluta empatia, não julgamento e amor. Enquanto ainda mantém seus próprios limites saudáveis, o que você precisa para se comportar dessa maneira em qualquer ambiente. Você pode dizer saúde mental, sentir-se seguro ou ter um bom senso de intuição ou direção interior. Tudo isso é necessário. Para se comportar de uma maneira que seja ao mesmo tempo conhecedora e amorosa, devemos nos sentir seguros. Precisamos cultivar uma sensação de segurança que vem de dentro de nós e pode ser levada conosco para qualquer ambiente e situação que encontramos. A partir desse senso de segurança interior, surge uma forte intenção ou direção interna e nos diz onde nossos limites precisam estar. Também encontramos saúde mental quando seguimos as mesmas raízes até a parte central de nós, que existe como um potencial puro. Como então podemos cultivar esse sentimento de segurança para que nossas vidas possam se reorganizar naturalmente, para equilibrar e criar mais equilíbrio em nosso mundo como um todo. Podemos permitir que nossas emoções se movam livremente dentro de nós. Podemos permitir que os nossos pensamentos façam o que quiserem. E saibam que não somos eles, pois somos nós quem pensa, quem vigia, quem observa e que tem o poder de escolher, dar uma energia de pensamento ou deixá-la passar. Nossas emoções sempre nos dizem quais pensamentos e crenças são afirmativos da vida e quais são orgânicos da vida. Se se sentir como amor, alegria, magia, expansão e liberdade, então vale a pena manter e nutrir. Pensamentos assim parecem refletir nossa identidade mais expandida ou verdadeira. E eles cultivam a sensação de segurança que nos permite viver, sentir e nos expressar com autenticidade. Se um pensamento parece medo, ansiedade, tensão ou defesa, então vale a pena questionar. Lembre-se, este é o processo pelo qual encontramos nossa verdadeira força na vulnerabilidade. Para permitir que este processo aconteça, precisamos criar o apoio necessário para completar nosso sentimento de segurança, pois abrimos espaço para a segurança que faz parte do nosso sistema de orientação. Use a afirmação, estou seguro para sentir. Sempre que você perceber um pensamento ou um sentimento surgir em você, lembre-se, você sempre pode mover-se da sua mente para o seu corpo, para encontrar um espaço seguro quando pensamentos e emoções poderosas surgirem. Analise as afirmações mensais até agora, para encontrar ferramentas e suportes específicos que ajudarão você a fazer isso. Não precisamos nos mover, organizar ou reorganizar nossos pensamentos e emoções, porque eles se movem sozinhos. À medida que as suas emoções recuperam sua liberdade, elas lhe mostrarão sua inteligência, autodeterminação e reorganizarão sem esforço todos os sistemas do seu ser, incluindo suas crenças, para se equilibrarem. Isso é a cura. É assim que curamos a doença, a tristeza, a solidão e a mágoa do nosso mundo. Através desse processo, encontramos um verdadeiro significado e poder. Gratidão por assistir esse vídeo. E se você gostou, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos, contribui com a nossa comunidade deixando seu comentário. É muito importante para o crescimento do canal. Curta e compartilhe. Gratidão por nos acompanhar. Gratidão por nos acompanhar.